Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luana e está começando mais um resumão do mercado financeiro aqui no canal do Propag. E dessa vez eu vou falar tudo sobre o segundo tri desse ano. Agora você não precisa mais esperar 2023 acabar para ver uma retrospectiva. São muitos assuntos, então hoje vai ser sem enrolação. Roda a vinheta! Para começar as breaking news do setor, vamos relembrar o assunto que é o mais temido por todos e perseguem os brasileiros. O aumento do endividamento das famílias e os altos índices de inadimplência. Você lembra que a gente já falou disso no vídeo passado? Caso tenha esquecido, já sabe, vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Mas dessa vez eu trago boas notícias. Saiu uma novidade que visa combater e amenizar esse problema. O governo lançou agora em junho um programa para ajudar na quitação ou renegociação de dívidas, reduzindo os índices de endividamento do país. A gente está falando do Desenrola. Esse programa é voltado para pessoas físicas que estão com CPF negativado e contempla duas faixas de benefícios que vão funcionar em duas fases. Se esse é o seu caso ou se você conhece alguém que pode se interessar, a gente vai deixar o link aqui na descrição explicando todas as regras e benefícios do Desenrola. Mas você, com ou sem suas dívidas, tem conseguido ir às compras? Eu estou te perguntando isso porque, infelizmente, o varejo está mais fraco do que gostaria. No primeiro semestre de 2023, o comércio varejista enfrentou uma queda significativa nas vendas. O indicador registrou uma retração de 3,4% em relação ao mesmo período de 2022. Esse resultado é reflexo do impacto negativo do cenário econômico atual, que conta com a alta dos juros, o comprometimento da renda das famílias e a inadimplência, que acabam afetando o consumo. Então, sim, acho que está mais difícil para fazer as compras. Mas também é importante destacar que agora em junho, no último mês de semestre, houve sinais de estabilização. Será que essa melhora vai continuar para o restante do ano? Vamos torcer que sim e continuar acompanhando os resultados por aqui. Se você quiser saber o índice mês a mês, é só baixar o Estão de Varejo, que é um relatório que a gente solta lá no nosso site. Mas agora a gente vai falar do assunto do ano, o filme da Barbie. Não? Tá bom. Então a gente vai falar de inteligência artificial, porque a gente também ama um assunto polêmico. Essa daí tem sido uma faca de dois gumes e no setor financeiro não é diferente. Por um lado, a IA pode ser usada para facilitar as aplicações de golpes, com esquemas financeiros fraudulentos cada vez mais sofisticados. Isso está fazendo com que as organizações intensifiquem o debate e aumentem a sua atenção em relação a seus programas de risco, o que pode caminhar para uma possível regulação da tecnologia. Diante desse cenário, por enquanto, a recomendação é que as organizações do setor financeiro, como bancos, fintechs, redobrem os cuidados com suas políticas de risco, assegurando o controle mais rígido sobre os processos necessários, a fim de se resguardar contra atividades ilícitas e garantir conformidade com as leis. Mas o que você não esperava é que, por outro lado, ela também pode ser uma forte aliada para combater essas mesmas fraudes. A IA pode ser uma ferramenta poderosa no sentido de detectar e enfrentar tais tendências. E assim, permitir que os varejistas tomem as medidas necessárias na prevenção de fraudes. Então, vamos continuar acompanhando como as suas ferramentas vão ser usadas no setor e se vai sair mesmo uma regulação. Então, falando em tecnologia e rompendo essa matrix, o universo cripto também está mais agitado. Vamos entender o que está rolando? Aqui no Brasil, os próximos passos na regulação e na consolidação do setor avançaram. O mercado brasileiro recebeu bem a nomeação do Banco Central como regulador e supervisor do mercado nacional de cripto. Ele também terá o apoio da CVM, mas só quando os ativos se encaixarem como valores mobiliários. Mas o que a gente vai esperar a partir de agora? A expectativa é que o Banco Central disponibilize uma proposta para consulta pública assim que definir as regras para autorização e supervisão das empresas que lidam com criptoativos. Vamos ficar de olho para ver o que vai sair disso aí. Se você quiser saber também quais foram os avanços na regulação de cripto na União Europeia e nos Estados Unidos, a gente vai deixar aqui embaixo vários vídeos que a gente já fez sobre esses assuntos para você poder se aprofundar. Então, corre lá para assistir depois. Não dá para falar de cripto sem falar das moedas digitais dos bancos centrais. As CBDCs estão a todo vapor. Eu sei que vocês querem mesmo saber sobre o real digital, então bora lá falar disso. O segundo tri começou com a lista das obrigações dos participantes. São elas. Custa e despesas, a infraestrutura necessária, a qualificação de pessoal e as obrigações de confidencialidade das informações. E foi divulgado também qual será a composição do Comitê Executivo de Gestão do Projeto do Real Digital. Ele poderá ser dividido por servidores de diferentes departamentos do Banco Central, como operações bancárias e de sistema de pagamentos, tecnologia da informação, operações do mercado aberto, regulação do sistema financeiro e competição e estrutura do mercado financeiro. É muita coisa, né? Já a coordenação do comitê ficará a cargo do gestor do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos. Eles vão selecionar os membros titulares desse departamento. E, por fim, saíram também as promessas de novas funcionalidades do Real Digital, que é o que você estava ansioso para saber desde o começo, não é mesmo? Anota aí. Ele vai poder ser usado em marketplaces e em ativos tokenizados com integração em blockchain. E eu acabei de falar grego para você, porque eu tenho certeza disso. Mas relaxa que você já sabe, tem muito vídeo aqui no canal explicando, tim-tim por tim-tim, o que é cada um desses termos que eu acabei de falar. Dá uma olhada com calma. Outra funcionalidade vai ser o envio de dinheiro para o exterior, utilizando moedas digitais, reduzindo assim os custos e o tempo. Outro ponto será a tokenização de negociações de veículos e imóveis com pagamento em real digital. E, por fim, na programação de financiamento para atividades rurais, através de leilão com liquidação via real digital, dinheiro ou token. E no resto do mundo, como estão os CBDCs? Vamos dar um giro rapidinho. Na China, o Yuan Digital já está que está. Tanto o Alipay quanto o WeChat, que são os principais aplicativos de pagamento de lá, agora suportam o uso do Yuan Digital. Os usuários podem realizar pagamentos em várias plataformas. E o uso disso é pedir comida. E eu queria estar fazendo isso agora porque eu estou morrendo de fome. Então vamos acelerar esse vídeo aqui para a gente poder comer já já. Aqui no Brasil, os pagamentos digitais atingem 76% das transações. Isso foi impulsionado pelo avanço do Pix, pela expansão dos cartões e pelo crescimento das fintechs. E realmente, o Pix não para. Além de representar 34,7% dessas transações só no primeiro trimestre do ano, o Banco Central já anunciou as próximas funcionalidades para ele. Vai ter o Pix automático, que já está com seu desenvolvimento bem avançado e deve iniciar as operações no ano que vem, 2024. A ideia dele é automatizar pagamentos recorrentes. Já pensou que belezinha que vai ser você não precisar ter um cartão para poder assinar algum streaming, por exemplo? Ou até mesmo pagar uma mensalidade da academia que você vai acabar não indo? O Pix automático vai fazer isso para você. Na hora de contratar o serviço, é só pagar pelo QR Code e aí, mentalmente, ele vai cobrar o Pix automaticamente na sua conta. Genial, né? Outra expectativa é o Pix Internacional. Ele vai acontecer, mas ainda não tem cronograma. Então a gente vai ficar atento para avisar vocês quando sair mais detalhes sobre isso. Já percebemos que os pagamentos estão cada vez mais digitais, o que facilita demais o nosso dia a dia, né? Mas todo bônus tem seu ônus e com esse crescimento da digitalização vem também o aumento das fraudes, sobretudo as financeiras. Aqui no Brasil, 62% das empresas sofreram eventos dessa natureza só em 2022. Segundo o levantamento, a cada 10 contas criadas nos bancos digitais no Brasil, duas são passíveis de fraude. Esse aumento de fraude prejudica a segurança das empresas e também afeta a confiança dos clientes e investidores nos negócios. Por isso, o investimento em cibersegurança por empresas e instituições financeiras vem crescendo exponencialmente. E nós, pessoas físicas, temos que ficar muito atentos para evitar cair em golpes também. Aqui no canal, a gente tem vários vídeos sobre esse assunto. Tanto sobre os tipos de fraudes mais comuns, quanto os de dicas de como evitá-los. Já sabe, vai estar aqui na descrição. Ainda sobre tecnologia, agora a gente vai falar das fintechs. E olha, elas estão badaladas, hein? As fintechs brasileiras estão sendo referência, inclusive, lá fora. O Brasil é o segundo maior mercado de fintechs da América Latina e vem aumentando a sua participação no mercado de crédito. Além disso, também está recebendo maiores aportes de investimento em startups. Os bancos globais estão de olho na expertise das nossas fintechs brasileiras para melhorar a experiência dos seus clientes. E para isso, já foram investidos cerca de 368 milhões de dólares, só em 2023, gerente com maluco. E falando em América Latina, as fintechs vêm ganhando cada vez mais relevância por aqui. Uma das novidades desse trimestre é que associações que representam as fintechs em países como Colômbia, México, Peru e Chile, em parceria com a Belvo, que é uma empresa de pagamentos de Open Finance, estão propondo uma série de padrões em conjunto para as finanças abertas na América Latina. No Brasil, muitas instituições tradicionais e fintechs já estão compartilhando dados e autorizações de clientes. E a gente tem se destacado globalmente com o Open Banking, Open Insurance e o Open Investments. O Chile também fez progressos significativos com a sua nova lei de fintechs. Já o México promulgou uma legislação abrangente para startups financeiras, mas com a adoção limitada do Open Finance até agora. E a Colômbia, por sua vez, foi um dos últimos países da América Latina a adotar uma legislação para o setor de fintechs, incluindo compartilhamento de dados e incorporando o Open Finance apenas em 2023 como parte do seu plano de desenvolvimento nacional. E agora vamos falar de ESG e como essas finanças verdes vêm movimentando a economia. O mercado espera um aumento de países engajados na emissão de títulos públicos sustentáveis. No Brasil, a CVM trouxe novas regras para classificação e rotulação de fundos temáticos em sustentabilidade. Com essas novas regras sobre crédito de carbono e com a aprovação da regulação, a expectativa é que o debate avance e as transações no mercado de carbono voluntário impulsionem as finanças sustentáveis. E você, acha que para por aí? Aqui no Brasil, tiveram mais novidades na pauta verde, como a reativação do Fundo Amazônia e a criação do Centro de Referência de Finanças do Amanhã. Isso tudo serve para ajudar a financiar projetos de sustentabilidade. Na América Latina, o tema avançou e deve intensificar ainda mais quando falamos de títulos públicos sustentáveis. Por enquanto, Chile e Uruguai emitiram seus títulos públicos sustentáveis. Ambos venderam esses instrumentos em 2022, mas espera-se que isso dê uma forte movimentada em mais países latino-americanos e de outros mercados emergentes. O Brasil mesmo já pegou o ritmo dessa movimentação e, em maio desse ano, o governo federal autorizou o Tesouro Nacional a realizar a primeira emissão de títulos públicos sustentáveis no mercado externo. Como vocês puderam observar, o Brasil tá que tá quando o assunto é sustentabilidade, hein? E 2023 tá sendo um ano muito agitado no mercado financeiro, tanto que eu não aguento mais ficar aqui falando. Esse vídeo já tá enorme. Então, se você curtiu, quer que a gente continue fazendo esses resumões de tudo que tá rolando no setor, já sabe. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha bastante, que se tudo der certo, em outubro, eu tô aqui de novo pra te atualizar. E se você não quiser esperar isso tudo, relaxa que toda semana tem muito conteúdo novo aqui no canal. Então ativa o sininho das notificações, porque eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!